Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal, eu sou o Thayel Almirante, passo com os bolos quartos para vocês e hoje estou finalizando esse bolo aqui, certo? Esse bolo aqui é um bolo que dá para aproximadamente 200 pessoas, são dois bolos de 40 cm, certo? Dois bolos de 4 cm, tem 11 de altura, aqui eu fiz um buquê de fruta e aqui agora eu vou finalizar esse bolo com vocês, certo? Eu tenho aqui topo de bolo, certo? Um papel, esse também é 3D, mas um acabamento muito legal, então eu vou colocar aqui em cima esse topo de bolo, vou colocar aqui para ficar bem prontinho. E como é período de Natal, eu tenho aqui uma base, certo? de suporte de vela, eu coloquei aqui minha vela, esqueci o nome agora, essa vela, a correria aqui, vou colocar aqui, e aqui eu tenho a idade do nosso aniversariante, que é essa 33, eu vou colocar aqui, se não ficar legal, depois eu vou colocar aqui na correria, gente. Mais, deixa eu ficar aqui em baixo aqui, ó, porque é torto, vou colocar a disposição, para ficar melhor, não é assim? Pronto, agora está legal. Se você ver aqui, nós temos aqui o nosso topo, certo? Com letras plateadas, temos aqui também a nossa velinha, olha só que é pra ver. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, certo? É um bolo para homem, certo? Já vi o nome aqui, o Guirajara. 200 pessoas comem esse bolo tranquilamente aqui. se você gostou, curta, compartilhe, até a próxima. E aí Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto